Entrego a ti Que importa que me peças o impossível Faria mal ou bem como exigintes Seria capaz de tudo acreditar Afim de que em teus braços eu adormeça Faria por ti com sinceridade Mil coisas se me ordenasse Me escravizaria toda a eternidade Pra não te ver amargurada A vida venderia facilmente Me levaria a cruz se tu me desces Renunciaria a tudo simplesmente Troca, quero um dia que me ame Música Faria por ti com sinceridade Mil coisas se me ordenassem Me escravizaria toda a eternidade Pra não te ver amargurada A vida venderia facilmente Me levaria a cruz se tu me desces Renunciaria a tudo simplesmente Em troca, quero um dia que me ame Me levaria a cruz se tu me desce A vida venderia facilmente Me levaria a cruz se tu me desce A vida venderia facilmente O que mais me levaria a cruz se tu me desce Me levaria a cruz se tu me desce